Quando a noite chega é um tormento Sozinho nesta casa é sofrimento A saudade chega e invade Machuca o peito e fere sem piedade A saudade não tem dó de mim Tento me esconder da realidade Porém não te contei toda a verdade Se estou sofrendo a culpa é minha Estou fazendo o mal que eu te fiz Comigo você foi tão infeliz Por Deus eu juro que me arrependi De tudo que eu te fiz sofrer aqui Sofrer é muito pouco pra pagar Os erros que eu cometi Quando a noite chega eu não durmo E o sono vai embora No quarto é um pesadelo e aterroriza A saudade me apavora Na cama tem o cheiro de perfume E do shampoo que eu usava São as coisas que restaram de você Comigo nesta casa